Olá, meu nome é Elton, eu sou psicólogo aqui da Gazin e hoje nós vamos falar sobre solidez, a perspectiva humana. O que é um ser humano sólido? Um ser humano consistente. Então a consistência é aquilo que se consiste, aquilo que se permanece. Então o ser humano consistente, ele tem uma consistência nos seus resultados, nos seus comportamentos e nas suas emoções. Então ele tem um planejamento, ele sabe aonde ele quer chegar e ele sabe o que precisa ser feito para poder chegar lá. O foco muito principal no ser humano consistente é a cabativa. Então não adianta começar vários projetos, várias situações e não chegar no final, não finalizar aquilo que estava planejado. Então ele é muito organizado, ele trabalha nesse sentido. Ele sabe o que precisa ser feito, os passos para poder chegar lá e quando o profissional chega, ele sabe exatamente como que ele fez para chegar. Um profissional consistente também tem que manter o seu comportamento alinhado, dentro de uma frequência. Não adianta ele agir de uma forma e no outro dia agir totalmente oposto, agir totalmente diferente. Os seus resultados são as mesmas coisas. Não adianta ele entregar um resultado excelente num dia e no dia seguinte entregar um resultado medíocre. Ele precisa ser consistente em tudo. Então ele vai sempre entregar aquele resultado que é necessário, que a empresa precisa. Assim também nas suas emoções. Então ele não vai se perder emocionalmente, porque ele vai manter uma consistência sabendo que ele precisa se comportar de tal forma dentro dos seus ambientes de trabalho. Dentro de uma liderança, dentro do relacionamento entre a equipe, ele sabe se posicionar, ele sabe se colocar, sabe ouvir e sabe controlar suas emoções em prol da equipe, em prol dos objetivos do grupo. Uma outra característica importante é a consistência naquilo que ele fala e faz. Então não adianta a pessoa falar algo e fazer totalmente o oposto. Então ele tem que ser um exemplo para outras pessoas e ele consegue isso. Através daquilo que ele fala, ele demonstra nos seus comportamentos, mesmo estando em frente a pessoas ou não. Então ele é constante até nesse sentido também, sendo exemplo naquilo que ele fala com aquilo que ele age em seu comportamento. Uma outra característica que esse profissional também tem é a coragem. A coragem para enfrentar os desafios. E mesmo de repente num cenário contrário, as pessoas dizendo para ele que não é o correto, ele vai atrás, ele estuda aquele assunto, ele busca e ele traz para a empresa que realmente aquela inovação pode ser boa. Então ele tem coragem para enfrentar esses desafios e nessa transformação ele vai ter um impacto muito grande, de forma positiva para os resultados da empresa também. É importante também, esse profissional consistente, ele ter uma inteligência e cuidar muito no sentido da sua saúde física, emocional e financeira. Então a constância tem que ser nessas três dimensões para que realmente ele esteja emocionalmente bem para lidar com os seus desafios.